Viva de Perto é o tema da nova campanha de marketing do Ministério do Turismo que busca incentivar o turismo nacional após os Jogos Olímpicos e Paralímpicos Rio 2016. Cerca de 90% dos viajantes que foram aos eventos esportivos pretendem visitar outros lugares do país. Para isso, o Ministério quer estreitar a parceria com o setor e qualificar a estrutura de turismo. O Ministério vem trabalhando fortemente na qualificação, vem trabalhando no treinamento, vem trabalhando de uma maneira mais ampla e organizada junto ao trade, na questão da acessibilidade também, que não podemos esquecer as pessoas com deficiência. Eles são um segmento importante também do mercado. Então, nós estamos trabalhando muito conjuntamente com todos os setores envolvidos da área turística, para que mais e mais a gente melhore, a gente melhore mais ainda a maneira de nós recebermos os turistas. O Ministério também lançou uma cartilha com dicas para atender o turista idoso. É uma publicação voltada para estabelecimentos turísticos, com foco em melhorar o atendimento para este perfil de viajante. A Organização Mundial do Turismo defende que o slogan e o lema para a comemoração desse ano é turismo para todos. Entre esses todos, inclusive, está o idoso também, que é um segmento forte da nossa população, que tem que ser estimulado para viajar, tem que ser estimulado para passear, tem que ser dito que é importante ele também conhecer outras culturas, conhecer a gastronomia de outros locais. E a cartilha vai nesse direcionamento, mostrando o marco legal e de como que eles podem estar ao cumprir a lei, atendendo um segmento importantíssimo.